Música Quintal dos Açores Qualidade com sabor a tradição com produtos regionais como pimenta da terra cebolas curtidas tromusso curtido massa de pimentão com potes de doce de figo amora, uva e outros de Fernando Sousa e filhos limitada Candelária São Miguel Açores Senhoras e senhores temos agora o último desafio da noite queria chamar Luiz Cabral Viola da Terra e José Manoel Canacó Senhoras e senhores dois e cinco cantadores da Gapcela aqueles que abrigam nos fortes palcos e fazem as pessoas ficarem maravilhadas José Lizeu e José Estedes Deus me adose cada lábio como é o céu da poesia para recortar o salvo da história da cantiga um dia que trechei a mim Enviou meu depimento E que no ar de primaveria Venham graças de salvento Meus amigos, quem sou eu? Para fazer um mar de pintal Ao lado de José e José Que dois poetas são iguais Fica ao fone We sit with each other Que fez o seu próprio instrumento O erra e a turmentista Fois então para isto O fone 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL AOS PREDICADOS A POESIA E A FITURA VOCÊS FICAM EM PATATOS A CIDADE NO BRASIL 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 O Póquio tem três dobradas, eu sou três e tu és tudo. Só o peito está em segredo. Como a alma nasce em bebida, a chuva e tal que tinha sido, que fosse feita em vida. Vai a minha salvação Para alguém que está acertando Me refiro a chorar Filho do homem, mas jato Dar-nos palmas ao João Neste centro cultural É fazer-se uma oração A perda e a alma duvidar Fica hoje Não está sozinho Por ele ia descer Se vier a pesca Vindos de além Tejo e lindo Ida, Ida, Ida Soltarão-se as regiões Com orgulho e prazer Com orgulho e prazer Para provar que as tradições Nunca podem se afazer Mistério Neste vasai Vossa mayria Porque aprecio e não confundo Porque hoje na cantoria São Pinto é centro do mundo São Pinto abraça as tradições No palco da cantoria Com tal língua de camões Se transforma em poesia João Vidal em certa lata Foi mais duro que o cantador Tornou-se autodidata De si próprio se fez com E se ele não tem morrido Na doença que tudo destrói Talvez mais tivesse lindo Parece-me tornar herói E ainda tivesse sido Maior que há aqui O que foi Na carreirinha Recebia Esse poeta Formidável Faleceu de penediria Que se tornou Incurável Faleceu de penediria Mas deixou A cantoria Legado E na paga Faleceu de penediria Faleceu de penediria De São Luís A carreirinha A carreirinha Mesmo com tanto Pecador Mesmo com tanto Mesmo com tanto Pecador Qualquer Aplat Faleceu de penediria Faleceu de penediria E As teorias são agonias, porque há cantadores rio-ridos. Todos para mostrarem suas valias, mas que bem distribuídos, dá-lão para dez cantadores. Ouçam vários cantadores, que cantaram, é normal. Do continente dos Açores. Neste salão cultural, formam-no rango de fogues, na sepulturas do estado. Neste salão cultural, formam-no rango de fogues, na sepulturas do estado. Música 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 Música